Então vamos continuar aqui a função no K, essa parte da pintura aqui do capô E nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar bastante aí na parte do lixamento Antes de seguir desengraxando eu só quis dar um close aí pra vocês Pra vocês verem aí como é que tá indo E também o porquê que eu tô lixando Porque eu sei que tem muitos lugares aí que só aplicam fundo e já metem a tinta em cima Se vocês conseguem ver aí que tem uns pontos mais claros e o resto mais escuro Isso aí é realmente a questão da superfície Tem umas partes que tão mais pra cima e outras mais pra baixo Eu sei que tem empresas também que são, que os caras são mais profissionais Eles sabem já aplicar o fundo aí de um jeito que fica mais liso Mas ainda assim, pra mim não é, normalmente não é o suficiente Eu gosto da pintura bem bem lisa, sem marca nenhuma embaixo E eu não tenho a competência pra fazer isso aí sem um bom lixamento Então eu só quis mostrar isso aí pra vocês Eu só apliquei a 400 aí Eu não quis botar uma lixa mais grossa por medo de acontecer isso aqui ó Em mais lugares Então aqui tava bem fino o fundo E só de lixar aí, realmente mostrou aí a parte de baixo Eu tenho que fazer mais alguns acabamentos ainda ó Vocês podem ver que ainda tá meio rugoso ali o fundo E passando aqui, eu não vou passar tanto a mão em tudo né Mas passando aqui a luva, dá pra sentir bem Onde ainda não tá bem liso Então pretendo dar mais uma rodada de 400 Eu achei que eu já ia partir pra uma 600 Mas vou dar mais uma pegada na 400 aí E aí depois disso Eu vou desengraxar tudo e ir pra uma 600 E a vantagem de desengraxar é porque quando tu molha ali com desengraxante Tu já consegue ver também como é que tá a superfície Então se tiver algum ponto que tá muito rugoso Ou alguma coisa assim, já dá pra ver também Só quis mostrar isso aí pra vocês antes de seguir adiante Tá ficando bem legal E eu aproveitei e passei aqui a lixadeira pneumática Nessas áreas maiores aqui ó Só pra ganhar tempo realmente Mas o que aconteceu é que Quase passei em vários lugares E aí tem que tomar cuidado que ela é perigosa A lixadeira pneumática Bom, passei aqui uns desengraxantes só pra ver Eu vi que tem alguns pontos aqui que ainda precisa de atenção Então vou trabalhar neles E depois eu vou partir aí pra 600 Bom, fluindo bem aqui Terminei a 400, limpei Passei a 600 nessa parte de baixo aqui Tá bem, bem liso olhando aqui de perto Então acho que vai ficar legal Lembrando que a gente tá falando da parte interna do capô né A parte externa que tem que ficar zerada A parte interna não é tão problemática assim Bom, agora na parte externa que eu vou fazer aí Vai dar uma lixada em tudo porque eu quero ver os pontos aí Onde já vai ficar os pontinhos, as marquinhas Pra depois eu ter que colocar aí uma massa rápida Ou uma coisa assim Vou tirar aqui o capô desse suporte Que eu fiz né Colocar ele em cima da minha bancadinha aqui E vamos começar daí Comecei a lixar aí Lixei um bom tempo E depois que eu me lembrei Que eu devia ter passado aqui esse Esse pó de controle de lixamento antes Facilita um monte pra saber onde que já passou Onde que não passou Pontos mais baixos e coisa Enfim Passei agora Porque de qualquer jeito ainda não tá 100% Eu vou começar aqui com a minha lixadeira então Pneumática ali Eu acho que eu vou pegar uma lixa nova Uma 400 de repente Uma 400 de repente Pra dar uma nivelada aí no primer Se bem que eu já passei antes Mas Enfim Qualquer coisa se ficar ruim Eu lixo e passo mais uma camada de primer aí Sem estresse Por isso que a minha ideia realmente Era começar antes pelo capô Pra lembrar aí de todos os detalhes Facilitar depois o processo Mas olhando aqui Vocês conseguem ver que tem um monte de pontinhos aí ó Que não tá liso né Não tá um preto homogêneo Vamos dizer assim Isso aí é justamente os poros aí do primer Que precisam ser lixados Que precisam ser lixados Que precisam ser lixados Bom vocês viram aí então que eu usei a pneumática A lixadeira Mas Meu compressor Não tá sendo suficiente Pra manter aí O tanto que ela usa de ar E eu mal começo a fazer E a pressão cai demais aí E ela perde ali o Ela não tá rodando Ela tá só orbitando E aí tá ficando meio marcado Não tá funcionando bem O problema sem dúvida Não é na lixadeira aí É o compressor mesmo Que ele é muito fraco né Pra pintura eu até consigo usar Vai bem aí Ao menos porque eu já fiz até hoje Mas pra lixadeira Não tá sendo suficiente Por isso que vocês viram aí Eu usando o taco Pra fazer aqui o lixamento Taquear aqui o capô Deixa eu mostrar o taco Que eu tô usando aí pra vocês Então o taco que eu tô usando Ele é bem macio ó Como o capô ali Ele é arredondado né Não adianta eu querer usar Um taco rígido Não tô se conectar o meu rígido Mas eu tenho um taco Que ele é reto assim Que não tem como usar ali Porque realmente eu vou desgastar Partes que Vai me parecer que tá torto Quando não tá Então esse aqui Ele acompanha aí O desenho do capô Tô usando aí Uma lixa 320 Que foi o que eu usei aqui Pra conseguir limpar Passei aquele O contraste né Aquele pó preto Justamente pra conseguir ver Foi muito bom passar Eu já devia ter feito antes Isso inclusive Mas Sem problemas A única coisa Que eu mostrei um pouco Aí a lata embaixo Nos cantos aqui Creio que não vai influenciar Não vai ser um problema tão grande Pode até dar um problema de aderência Mas Se ficar só isso aí Não me importa Não vou repintar tudo Só por causa disso Mas se de repente Eu fizer alguma outra Errada aí Eu pinto sem problemas Bom Passei muito Bem reto assim Sem me preocupar muito Em fazer Fazer aquele movimento cruzado Na hora do lixamento Mas eu vou fazer no próximo Que é a lixa 400 Aí eu vou fazer um movimento cruzado E eu também vou passar o controle de lixamento Pra eu ter uma certeza Que eu cobri aí O capô inteiro Que nem eu coloquei no título Que nem eu coloquei no título do vídeo aí Lixamento E realmente demanda muito tempo Lixamento Que é a preparação Pra depois vir aí com a pintura E Demorou mais tempo que eu imaginava A parte de dentro Ela é bem trabalhosa Por ter aqueles desenhos E a parte de fora Que é onde eu achei Que eu ia conseguir chegar aqui Com a pneumática E dar um ganho Infelizmente eu não tô conseguindo Porque eu tô tendo essa dificuldade Com a pneumática Essa falta de volume de ar realmente Eu tava mesmo olhando aqui Na caixa dela Que fala aí Sobre a pressão de operação 90 libras E o consumo de ar 113 litros por minuto E aí tu vê que o meu compressor de ar Ele tem 24 litros E 90 libras É o que ele dá aqui Ele dá um pouquinho mais Eu acho que ele dá Cento e poucas na verdade Mas 90 libras é logo aqui Quando eu dou gatilho Ele já cai pra 90 Então realmente tá Trabalhando aí Tirando água de pedra E trabalhando com esse compressorzinho E tá funcionando bem Mas Pra minha lixadeira pneumática Infelizmente eu acho que Não vai dar pra usar Esse compressor mais aí Não sei se eu vou comprar Outro compressor Sinceramente eu acho que não Por hora Eu quero no futuro Quando eu fizer aquela outra Garagem lá embaixo Sim, comprar um compressor maior Mas por enquanto Eu acho que o que eu vou fazer Vai ser Onde der aí Eu vou usar a pneumática Mas Em algumas situações Vou ter que apelar pro braço mesmo O que não é problema Mas Achei que eu ia ter esse ganho Sem problemas Vamos adiante Bom Fiz mais um tanto de lixamento Mas pra hoje vai ser isso Pra mim Pra vocês vai ser De um instante pro outro Porque Eu não quero finalizar esse vídeo Antes de terminar esse lixamento aqui A gente vai finalizar ele Quando a gente estiver Indo pra pintura Então deixa eu só mostrar aqui pra vocês Como é que tá a situação Eu fiz mais alguns detalhes aqui Então o que eu fiz Eu já marquei os pontos Que eu vi Que eu vou ter que botar a massinha Vocês estão vendo aí Pega um lápis mesmo E já vi os pontos Que agora eu já reparei aí Que eu vou ter que botar a massa Certo? Então já marquei eles aí no capô Amanhã eu vou dar mais uma revisada E amanhã de manhã Eu vou ir na loja de tintas Lá em Novo Hamburgo Eu passei no sábado Mas tava fechado infelizmente Então amanhã, segunda-feira Eu vou ir lá Vou comprar esse material Que eu preciso Porque aí eu consigo botar Essa massa bem fininha Essa que vem na bisnaga Que eu vou mostrar aí pra vocês Nesses furinhos E depois disso Nivelar aí com uma 400 600, 800 E a gente vai tá pronto aí Pra ir pra pintura Fui na loja de tintas aí Que eu comentei Comprei aí a bisnaguinha A massa rápida O que eu só estranhei É que essa aqui Ela não tem catalisador Mas o pessoal falou Que é o que se usa aí Realmente Vou tentar seguir aí A recomendação De quem conhece mais De quem usa no dia-a-dia Que vende aí Enfim Vou usar essa aqui Tinha duas marcas Tinha essa Rai E tinha uma Sinkens Uma coisa assim Só que essa aqui Custou 16 reais Ou 18 E a outra era 53 E como eu tenho receio De daqui a pouco secar Não sei quanto tempo Vai demorar Pra eu fazer o restante Do carro Vai que eu compra De 53 pila aí Uso 3 gotinhas Do negócio E o resto seca E ia doer no bolso Então eu comprei essa aqui Mais barata Segundo eles Vai funcionar igual Vamos descobrir na prática Já limpei aqui o capô Então aqui nos pontos Que eu vi Que eu preciso fazer O reparo Eu já passei Um desengraxante Em tudo E agora eu vou pegar Um cartão de crédito Ali Pra usar como espátula Vou botar um tantinho Dessa Massa aqui Alguma coisa ali Um pote Alguma coisa assim Reto né Que seja fácil De pegar ela E vou passar nos buraquinhos Aí pra tentar nivelar Vamos ver o quão feliz Eu vou ser aí Bom, até que a aplicação Foi tranquila É bem bem líquido No início ali É um gelzinho mesmo Eu já vi chamarem Isso aí de pudim De alguma forma Nos Estados Unidos Eles usam até Glazed pudding Eles chamam Tipo cobertura de pudim Que é bem bem mole Foi bom Na Brasília Eu lembro que eu usei A massa aquela Acho que poliéster Catalisei e coisa E passava pra tampar Esses furinhos Mas esse aqui Parece funcionar muito melhor E Dois minutos depois Eu tava secando ali Na No meu cartão de crédito Já tava secando ali Então Me parece que vai secar rápido Pelo sim pelo não Vou dar aqui No mínimo uns Quinze a vinte minutos Aí pra secar O Tanto que eu botei E aí eu vou Tentar lixar um deles E vamos ver como é que vai sair Vocês vão ver aí Vamos ver Ficou muito bom Na verdade Eu podia só prestar atenção Na próxima vez Pra deixar o mínimo possível Dessa massinha pra cima Em alguns lugares Ficou meio grosso Especialmente quando eu tava fazendo Que ela já tava mais secando Ali na Na pecinha Então Acho que é o segredo Pra eu me profissionalizar Então acho que o segredo é Colocar bem pouquinho ali realmente E fazendo Quase que buraquinho por buraquinho E a chance Acho que de ficar Esse acabamento ruim pra cima Que depois tem que lixar mais É menor Mas ficou bom Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem várias partes Que praticamente sumiu Em outras Que nem aqui Onde era maior O furo Dá pra ver Mas Bem de leve Aqui também É a mesma coisa Aqui também Enfim Acho que tá legal Vou partir pra taquear agora Com uma 400 Tudo isso aqui Porque tá com as marcas Da 320 aí né Bom Então passei a 400 A 600 A 800 E aí no final Eu fui aí Dar uma limpada em tudo Com um desengraxante Porque tu deixa bem molhado Dar a passada com desengraxante E aí tu já consegue ver Se vai ficar alguma marca Alguma coisa por baixo da lixa Tu já consegue ver ali E Infelizmente ficou Então Eu até botei o capô de novo Pendurado aqui Eu vou ver se eu consigo De repente molhar ali Aquela parte Pra mostrar aí pra vocês Mas o fato é que Desse jeito Eu não vou seguir adiante Eu não vou colocar tinta Em cima disso Porque minha ideia aí Não é fazer mal feito Eu tô fazendo em casa Mas nem por isso Eu vou fechar o olho E fazer de qualquer jeito Pelo contrário né Então Vou ver se eu consigo botar aqui De uma forma Que eu consiga mostrar pra vocês Aí o que eu tô falando Eu acho que vai ficar Claro aí pra vocês Daí Vocês vão entender Por que que eu vou seguir Mais adiante nesse processo Eu tô aqui molhando o capô De algumas formas Pra ver se eu consigo Mostrar pra vocês Mas Tá difícil de eu conseguir Que fique visível na câmera Pra ser sincero Vou fazer mais uns testes aí Qualquer coisa Eu pego o desengraxante mesmo E tento passar E ver se consigo mostrar aí Olha aí Olha aí no reflexo Estão vendo esses arranhadinhos assim Tipo essas espirais É difícil de ver realmente Mas acho que agora ficou claro aí Enfim Tem vários lugares no capô Que tá assim Isso aí foi a Minha lixadeira pneumática Aquela que causou Porque eu não tava conseguindo Fazer ela girar Como deveria né Bom A solução aí vai ser Lixar mais Ver se eu consigo Deixar liso Sem essas marcas Se eu tivesse visto isso antes Sem dúvida Eu não teria ido até 800 Não teria gasto Tanto trabalho E tanta lixa Mas É assim que é Fazendo em casa né Às vezes é só depois Que a gente vê Não sou profissional Nem longe disso E Fica aí o aprendizado Pra mim E pra quem tá Olhando o vídeo também Então Vou pegar a lixa Vou começar ali numa Eu acho que numa 320 Ou numa 400 E vou chegar nessa parte E eu vou dar uma conferida Em todo o capô Pra ver Mas me pareceu Que a maior Concentração Vamos dizer assim Desses risquinhos É naquela parte Do bico lá E Eu não quero Que tenha isso No meu serviço aí Na minha pintura E vou começar a trabalhar E depois eu mostro Pra vocês o resultado Porque vocês já viram Muito lixamento aí Já voltamos Bom Então como vocês viram aí Eu sim Passei mais um fundo Pintei de novo aqui Não tava satisfeito Com como tava antes Aquelas marcas Eu ia ter que lixar muito Certamente ia mostrar Mais ainda A parte da lata Ou a tinta embaixo Como os cantos ali Eu já tinha dado Uma rateada Já tinha ficado Mostrando né Peguei o fundo O resto que eu tinha aqui Não ia ser suficiente Pra fazer o teto Nem nada mais Enfim Toquei o fundo aqui na frente Ficou bom Gostei de como ficou aqui O acabamento Não ficou tão liso Quanto antes Pra ser sincero Não sei exatamente O que que era Se De repente foi a pressão Que eu usei E não sei o certo Sei que não ficou tão liso Mas ficou bom Deixa eu Mostrar aqui pra vocês Primeiro erro Que eu posso mostrar aqui Essa escorrida Deu uma escorridona ali E ali do lado Vocês conseguem ter uma noção De como ficou aí A textura Não ficou 100% liso Mas depois é tranquilo De lixar isso aí Mesmo passando aí Pega pó antes Ficou com algumas coisinhas Mas em teoria Aqui não chegou a escorrer agora Em teoria É pra não ter nenhum furinho Nem nada Então quando eu lixar isso aqui É pra ficar legal Pretendo lixar na mão mesmo aí Fazer um lixamento cruzado Começar com uma 320 de repente Pra baixar bem o fundo E depois ir Pouco a pouco Subindo até 800 O que eu quero É que fique praticamente espelhado Antes da tinta Isso é o que eu quero realmente Que o fundo fique bem bem liso Porque aí A chance de ter um acabamento bonito Uma tinta lisa em cima É bem maior Muito trabalho Eu me dando mais trabalho Às vezes do que necessário Eu sei disso Mas Pra chegar no resultado Que eu quero Pra eu ficar satisfeito É o que eu tinha que fazer Então Já voltamos aí Onde eu só vou mostrar Algumas etapas do lixamento Porque como eu já falei antes Vocês já viram muito lixamento Aqui nessa sequência Nesse vídeo Então vamos finalizar aí Com esse restante Umas quatro, cinco horas Em alguns minutos Aí pra vocês Gostei mais De como ficou agora Vou ser sincero Não tá perfeito ainda Eu ainda vi algumas marquinhas Mas é como eu vou trabalhar Vou chamar de assinatura isso aí E eu não vou conseguir mostrar Aqui pra vocês Realmente Não dá pra mostrar Mas Olhando aqui Dá pra ter uma ideia Do reflexo Que tá dando No capô E eu acho que isso aí Já é o suficiente Pra eu passar a lixa Ao menos quando eu passei Aqui o desengraxante Aqui em cima Eu não vi Aquelas marquinhas Ali da lixa Isso aqui realmente É por causa do Terminei aí Numa 800 E eu acho que é o suficiente Aí pra fazer a pintura Espero que seja Porque é nisso aí Que a gente vai continuar Vou pendurar aqui O capô E amanhã da manhã Eu começo a fazer a pintura Um instante pro outro Vamos lá Bom, então terminamos O lixamento aqui Da peça do capô Eu sinceramente Espero que fique bom aí Eu vejo algumas marquinhas De lixa Mas Não vou ir adiante Não vou lixar Desde o início De novo pra tirar Vamos aplicar a tinta E ó Torcer que fique legal Vocês vão ver se não ficar Porque eu vou mostrar Sim, eu não me importo De mostrar aí os erros Eu não quis fazer aí O lixamento com água Porque às vezes Ele pode chupar aí Pode ficar no fundo E eu quero pintar O mais rápido possível Mas eu tô achando Que de repente Quando eu for pintar aí O teto For pintar a lateral Eu vou lixar realmente Com alguma lixa A base d'água ali Porque eu acho que deixa Menos marcas realmente De lixamento E enfim A gente vai poder comparar Aí os dois métodos Mas pra esse vídeo Era isso Fiquem ligados no próximo vídeo Que a gente vai começar a pintura Eu tô até com a tinta aqui Tô com a tinta aqui É uma tinta Acho que eles chamam De esmalte sintético Se eu não me engano É uma tinta bem base Bem barata até Que é usada normalmente Quando vai fazer uma pintura metálica Alguma coisa como base Então eu vou usar essa tinta Ela vai ficar meio fosca Vou lixar ela E aí depois eu aplico o verniz Enfim Tem bastante coisa pela frente Se vocês estão gostando da série Não esqueçam de deixar o like aí embaixo Inscrevam-se no canal Os que não estão inscritos ainda Muito obrigado a todos os inscritos Um grande abraço pra vocês Sucesso E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo